Nós estamos de pó, não tem nem a nada, mas eu sempre só Preciso de você e eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu perdi, não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Me dizia se chamar, eu sei que vem por que me amas E tudo está em mim, eu quero confesar E traz a minha vida hoje em meu alcanço Deus te amou Só peço que venha os piores pra mim Você é do meu prazer, se concentra em ti E entender comigo Só em ti encontro esse que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu é do meu nome, tu é do meu nome Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Me dizia se chamar, eu sei que vem por que me amas Me dizia se chamar, eu sei que vem por que me amas Eu te amo 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 Oh, 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 oh